Pela tua cara, vai rolar divórcio, hein? Você acertou, Cris. Acertou porque, olha só, eu tô querendo me separar desse peso que eu tô carregando aqui dentro de mim. Ih! A tartaruga botou a testa pro lado de fora. Meu Deus. Que bonitinho, parece um pinguim. Tá enforcando o Coringa, tá enforcando o Coringa. Como é que ele faz? Graças a Deus, Miguel. Eu não vou nem ajoelhar porque não vai dar tempo. Tá ficando muito tempo nesse banheiro, hein? Eu tava fazendo o que ninguém pode fazer por mim, né? Mas com o tempo é bom você botar alguém pra fazer por você, pô. Cris, só eu. E você? Eu estou indo usar o toalete, né? Mas eu sou o primeiro, Cris. O primeiro? Tudo é o primeiro? Pelo amor de Deus, não é o primeiro nem da Luciana, rapaz. Toda temporada é você aí, eu tendo desinteria, eu me cagando todo e agora é a sua vez. Tchau. Peraí, peraí. Cris, pelo amor de Deus. Cris, Cris! Ah, Rodolfo, você não sabe como eu sinto falta dos nossos papos. Ah, Stolfo, a gente falava sobre tanta coisa. Sobre rinite, faringite, labirintite, bucite. Américo, o que que é isso? Eu tô precisando ir no banheiro, tio. Você vai fazer número um ou número dois? Não sei, na hora eu decido. Rodolfo, vem barrer o quintal. Ih, a mamãe tá mandando, hein, pai? Desde que eu vim pra cá, essa mulher mudou a minha vida. Essa mulher me ama. Ô, Rodolfo, deixa de conversa e vem barrer o quintal. Já vou, Neide. Tchau, Astolfo. Américo! Américo, você, você... Você é um bosta na água, né, Américo? Você é um sem futuro, você não serve pra nada. Você nem pegou minhas roupas sujas e botou pra lavar, né, Américo? Ô, tia, por que que você sempre tem que usar um xingamento pra se referir ao Américo, hein? Ah, é porque eu não posso esfregar a cara dele no chapisco todo dia, né? Mas eu disse. O que que eu vim fazer aqui mesmo, gente? Acho que lavar umas calcinhas. Como é que você sabe? É porque a senhora botou umas aí em cima do fogão. Que nojo, hein, tia? Ah, é? Tá tentando requentar o bacalhauzão, é? Só que não é pro seu grão de bico. Ah... Busado! Ai, caramba! Tia! Ô, 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 ô! PQP! 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 Que que é PQP? Puxa, que porta! É, boa saída, Mandrás. Boa saída. Enfim, eu vou lá no quarto pegar o elástico pro meu pai fazer meu cabelo. Vai, filha, vai. Ô, tia, a senhora tá bem? Claro que não, né, Lu? Essa porta acabou de operar meu desvio de septo sem anestesia. Ô, tia, mas essa porta tá assim desde que começou sua obra, pelo amor de Deus. Ah, desde que o mestre de obras mexeu nela, nunca mais ela funcionou direito. Acontece que o Régis tem dificuldade com portas. Ele tá acostumado a entrar no meu quarto a hora que ele quiser. Lá tá tudo sempre escancarado. Mas por falar nisso, cadê ele, tia? Ah, deve tá por aí, fazendo um chapisco na casa da Mãe Joana. E me diga uma coisa, essa obra na casa da Mãe Joana já acabou? Já acabou na Mãe Joana e no Mário. Que Mário? Ah, essa piada eu não vou dar o final não, porque ela é ruim e antiga e eu não tô aqui pra diminuir a audiência de ninguém. Segue aí, ô, cabeção. Olha, eu nem quero saber se já terminaram a obra na casa do loxa, hein? Que loxa? Ah, aquele que carcou o velho trouxa. Ah, meu Deus do céu, gente. Ô, Américo, eu ia perguntar aonde que você pensa que vai, mas aí eu lembrei que você não é forte em pensar. É, ele ia no seu banheiro. É, pensar não é o meu forte não, agora fofoca é com o tio Astolfo, tá? No meu banheiro nem pensar, você não levanta a tampa, Américo. Não, mas não corre risco que eu vou fazer, tem que ser sentado mesmo. Ai, graças a Deus. Que alívio, que alívio. Agora é minha vez, graças a Deus. Como é bom usar o banheiro na frente de um trouxa. Eu não fiz nada. Falando de outro trouxa, seu Astolfo, tá ligado não, pô? Ai, 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 ai. Poxa, que porta, né? Olha só, deve ter um espírito incorporado nessa porta, porque ele bateu no meu nariz e na do Cris. Nunca fui tão rápido no banheiro, gente. A cena passou assim, rapidinho. Foi um negócio impressionante. Eu acho que era por causa da pressão, saiu esmerilhando. Jato, né? Ai, mas eu tô me sentindo bem mais leve agora, sabia?